E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Mais um dia quente durante o dia, frio gelado durante a noite e a madrugada. Não muda nada por enquanto. No Rio Grande do Sul continua a instabilidade, chuva e muita instabilidade também em partes de Santa Catarina. Agora, o bloqueio atmosférico continua sobre o sudeste e a consequência é a manutenção dessa condição de secura no ar, clima quente durante o dia e frio durante a noite para todo o estado de São Paulo. Temperaturas de 32 a 34 graus em cidades do interior, baixa umidade relativa do ar, também na capital com 28 a 29 graus, o litoral com 28 graus durante a tarde. Nada muda por enquanto. O inverno chega amanhã às 17 horas e 51 minutos, mas no calendário, na folhinha, porque alterações só mesmo na semana que vem. Um abraço a todos. O homem do tempo.